Em Brasília acontece nesse fim de semana a nona edição da conferência da criança e do adolescente. Vários jovens se reúnem para discutir a importância da luta pela garantia de direitos. Neste sábado, eles lançaram a quinta edição da revista Descolados Descoladas, uma publicação feita pelos jovens que participam da conferência. O repórter Welson Kalinowski acompanhou esse primeiro dia de debates. Estes jovens são de Sobradinho e áreas de entorno, na região norte e nordeste de Brasília. Eles estão aqui para a nona conferência dos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal. Nas próximas duas semanas, haverá mais três encontros nas demais regiões da capital. O resultado será levado para a conferência nacional no mês de abril. O tema central são os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O objetivo é lutar pela garantia dos direitos estabelecidos. ameaçados pela agenda conservadora do Congresso, como a redução da maioridade penal e a diminuição da idade para começar a trabalhar aos 14 anos. As conferências têm esse papel fundamental de dar voz aos jovens para que eles possam ser protagonistas da construção do seu direito, como sujeito de direito que o ECA preconiza. Durante o encontro, também foi apresentada a quinta edição da revista Descolados Descoladas, feita pelos participantes da conferência, em parceria com o projeto Ondas do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o Inesc. Os adolescentes elaboram a pauta, escolhem as matérias, escrevem conjuntamente, fazem rodas de conversa, entrevistas, enfim, é um processo longo. A publicação é utilizada nos debates com temas atuais e de interesse da sociedade. A Gabriela, que acaba de se formar em pedagogia, destaca que a revista tem sido utilizada nas salas de aula. Ela participou de todas as edições. Especializada em temas que abordam a questão de raça e de gênero, escreveu uma reportagem sobre o amor e as famílias. O que diz o Estatuto da Família? Que família é considerada, a partir do momento que eu tenho uma mãe, um pai e um filho, não pode ter duas mulheres, dois homens, um homem solteiro, uma mulher solteira e outras afins. Em paralelo a isso, vem o Estatuto das Famílias, que vem para dizer, não, a gente não é família, a gente somos famílias. Existem várias constituições de família. No final, quando o amor, o amor prevalece sempre. A Beatriz assinou a matéria principal. Ela lembra dos desafios e aprendizados ao escrever a história dos indígenas que saíram de seus locais de origem para viver na cidade grande. São duas tribos diferentes, Potiguara e Tucano. Não são tribos daqui de Brasília, são tribos do norte do país e eles vieram para Brasília para ir para o estudo. E, assim, é importante dizer também que uma coisa muito recorrente na matéria que eu escrevi é que a terra não pertence a eles, eles pertencem à terra. Então, tirar a terra dessas pessoas é tirar toda a essência do seu ser e todo o seu sentimento de todos os seus ancestrais, etc. Então, isso é realmente corromper aquela pessoa e não deixar que aquele povo seja o que eles precisam ser. E, assim, é importante dizer também que aquele povo seja o que eles precisam ser. e que aquele povo seja o que ele não quer receber. É importante dizer que aquele povo se comprine ao que ele é um filthO.